Música Salve, salve galerinha do blog, GeekTV, tô de volta mais uma vez, pança louca com mais um gameplay Para todos vocês, desta vez com o Shinies The Light Kingdom Exatamente, esse jogo foi cedido para nós pela gentil Fox Home Interactive Mas gostaria muito de agradecer a Fox, agora falando bem sério, a Fox Home Interactive Por ceder gentilmente o código de Shinies The Light Kingdom Esse joguinho tem tudo a ver comigo, tudo, mas tudo a ver comigo Vou te dizer porque, porque RPG é comigo Tudo que tem vínculo com RPG é a minha praia Já vim jogando joguinhos de ação, 2D, jogos de nave Mas nada mexe com o meu coração, igual RPG mexe Uma frasezinha meio estranha Entretanto, é exatamente como eu sinto Quando eu jogo RPG, eu me sinto muito bem Então nós vamos aqui iniciar o jogo, pressionando Options Nós temos três opções, Settings, Load, Game e New Game Vamos iniciar o jogo em New Game Olha, iniciando aqui com uma coisa meio parecida com Com estrelas, né, com estelações E a introdução do jogo Mostrando tudo em inglês, né Infelizmente não tem uma legenda, nem nada Em português Bem, na verdade, na verdade, eu não fui lá em Settings ver Se há a opção de colocar em outra linguagem Entretanto, eu acredito que não Porque normalmente quando a linguagem Ela tem em outras, né Tanto francês, quanto japonês, quanto chinês Ou seja, como for Você tem a opção Na verdade, é automático Quando eles veem que o seu console Ele está logado com uma conta brasileira O que que acontece? Ele automaticamente faz o switch Do inglês para o português Então você não precisa necessariamente ficar trocando No manual Vamos aqui ver como é que se inicia essa história E, claramente, você pode nos ouvir também Isso é uma raridade Linda essa imagem do espaço, hein Caramba Show de bola Isso significa que você é uma pessoa excepcional E o que eu posso perguntar É o nosso novo amigo chamado Meu nome é Shadow Feliz de conhecê-lo Espírito da Terra Por favor, chamem-nos, Terra Isso vai fazer a nossa jornada mais fácil O que? A nossa... A nossa jornada? Vamos ver aqui como é que vai acontecer isso aqui E aqui diz Shine is the light kingdom, né Até então Foi um prólogo meio estranho Agora já começa Né É o CG do jogo Só um pouco mais Nós não temos muito tempo para ir Acho que é um treinamento deles Você pode continuar Por favor Não se preocupe, Kayan Não é como se eu fornei a minha vida Ou qualquer coisa O dia foi fornei A armadura de Adoria Deve estar quente nos dedos Por agora Então, eu tenho medo Nós não temos tempo para restar Eu não tenho muita força Você pode fazer Você tem muita coragem Para um jogo que De certa forma Ele é meio indie, né Use essa coragem agora Agora Você gostaria de me levar você? Não Obrigada, eu vou me dar Vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é ruim Eu estou perdendo o controle Eita Eita Nossa Parece que é uma Parece que é uma Parece que é um Um navio Um barco de piratas, né Alguma coisa assim Não tem tempo para um argumento Nós precisamos pular o barco Antes de pularmos Correta Não se pânico Eu posso nos pânico Eu posso nos pânico O melhor piloto E o outro É para pular Antes que Esse barco Ele acabe Batendo Na terra E se espatif E ficam eles juntos Bom, aparentemente a trama é algo bem fácil de se entender Não tem tanta dificuldade assim Vamos ver agora o que o jogo Nos mostra Até então Alguns cg's Cg's, no caso Para quem não conhece Computação gráfica A parte, né Do Do início do jogo No No espaço, né Tipo o capítulo 1, né Me 11, né O nome Terra O que aconteceu? Um bom controle de dano Você conseguiu Desenhar o quadrinho No último minuto Eu realmente Ficou isso? Eu certeza Ficou Isso ainda tem que ser Apenas o pior O que a gente Houve a malucação Para ver Oh Pouki Eu espero que ele seja bem Legal Nós não queríamos Para qualquer coisa Para acontecer Eu estou muito desculpada Shadow Ei Não se espere Esse é o meu trabalho Também Não se esquece Como eu estava falando Até que ele é Bem bonito Eu estou certeza Que aquele Cribebe É em algum lugar De seguro Vamos encontrar Esse Cribebe Ele já perdeu Sua mente Ele está falando Deu Seu 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 Não Não É o Planeta Terra E sim Esse Bichinho Aí Parece Ser Uma Borboleta Alguma Coisa Assim Não Sei o Dizer E está Dizendo Cuidado Shadow A floresta Está Nos Vigiando E aí A gente Não Sabe Muito Bem O que Vai Se Passar Aqui Você Tem Tem Três Opções Né É Você Pergunta Onde Nós Estamos Né E Aí No Caso Você Também Tem Opção De Colocar Nós Ou Seja Nós E Você Diz Ué Peraí A A Florete Está Nos Vigiando E Tem A Opção De Você Fazer Uma Afirmativa Né Vamos Procurar Por Poc Que No Caso Né É O Amigo Dele Né Que Tava Lá No Tava Lá No Aquele Barco Lá Né E Aqui Inicia O Nosso Jogo Com Um Mundo Bem Colorido Nós Já Temos Aqui Duas Opções Que É Conversar Com Terra E Aí Terra Repete Novamente Aquilo Você Pode Dizer Para Ir Procurar Poc Né Vamos Ver Aqui Aqui Era O Nosso Barquinho Né Que A gente Aterrissou Aqui E Tá Dizendo Que O Nome No Caso O Nome Desse Barco Dele Arsenal Né Está Muito Ruim Né E Diz Que Não Vão Estar A 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 Eles Não Poderão Ir Para Lugar Algum Aqui Não Tem Nós Temos Aqui Os Comandos Básicos X Pula O Bola Nada Faz O Quadrado Ainda Nada Faz Nós Temos O Triângulo Que Mostra Todos Os Menus Aqui Né Tanto Skill Journal Né Que Então Pelo Visto Eu Não Estarei Jogando Sozinho Terra Vai Avisa Nós Estamos Nós Temos Que Aprender A Usar Suas Habilidades Ou seja A gente Vai Estar Andando Aqui Adentro De Uma Floresta Que A Gente Não Conhece A Gente Precisa Dos Comandos Básicos Que Até Então Aqui No Controle Só Tem O X Lembrando Que Nós Estamos Fazendo Esse Test Né No Caso Essa Resenha Esse Gameplay Com Tá Aqui Ó Tem Opção De Invocar Ou seja Chamar Um Menhir Né E O X Para Utilizá-lo Vamos Ver O que Que É Um Menhir Ah Menhir Parece Que É Uma Uma Espécie De Macaxe É Isso Mas Pra Que Eu Quero Um Menhir Gente Sh Tudo Bem Já Tô Com Ele Aqui Vamos Continuar Dando Uma Volta Mas Não Diz Pra Que Eu Acho Que Eu Tenho Que Colocar Esse Menhir Aqui Ah Sim Abriu Nosso Espaço A Frente Ou Seja Esse Menhir Ele É Uma Espécie De Peso Que Entra Aqui Nesse Botão Zinho Aqui Porque Você Não Tem Como Ficar Aqui Né E Aí No Caso Você Tem Opção De Chamar Vários Outros Menhir Né E No Caso Se Eu Chamar Esse Menhir Lá Pra Frente Ele Vai Sumir Daqui Eu Vou Colocar Lá Naquele Outro Botão Zinho Lá E Aí Automaticamente Ele Vai Desaparecer Né E Aqui Nessa Mensagem Que A Gente Deu Uma Lida Aqui Né Diz Que O Local Aparentemente É Perigoso Bom Vamos Ver Aqui O Que Esse Menhir Faz Aqui Aqui Aparentemente Nada Nós Temos Aqui O Cristal Está Realmente Doido Né E Pock É O Único Que Sabe Utilizar Né E A Gente Tá Tentando Achar Esse Tal De Pock Aí Né Eu Já Coloquei Dois Aqui E Pra Frente Nada Aconteceu Vamos ver Se é Por Aqui Que Eu Tenho Que Ir Acredito Que Sim Olha Aqui Achamos Um Baú Né É Aqui Terra Tá Dizendo Que É Seguro Né Abri-lo No Caso Pra Poder A Gente Tá Encontrando Alguma Coisa Interessante Dentro Então Vamos Lá Onde Tá Esse Baú Será Que Isso Aqui É O Baú Sim Nós Achamos Uma Achamos Uma Maçãzinha Azul Bonitinho Então Aqui Tá Dizendo Que Essas Maçãs Azuis Elas Servem Pra Melhorar O Nosso Nosso Life Né E Tá Dizendo Aqui Como Utilizar O Inventário Então No L2 Eu Tenho Opção Aqui De Utilizar Minha Cruzinha No Controle Né E Utilizar Esse Life Como Meu Life Ele Tá Vazio Ali Em Cima Provavelmente Ele Vai Aumentar Como Ele Aumentou Agora A Frente Nós Temos Que Seguir Vamos Ver Se Aparece Algum Tipo De Outro Comando E Tá Falando Que Esse Co 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 O Nome Parece Que Está Meio Adormecido Né E No Caso Ali Tá Dizendo Que É Uma Grande Chance Que Nós Temos De Acabar Com Ele De Pegá-lo Né É E Tá Dizendo Vá Até O Co 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 Inicie O Combate Então É O Quadrado Aqui Agora Abriu A Opção De Dar Socos Né Mas Eu Tenho Que Chegar Próximo Como Eu Não Sei Se Jogo Ele É De Turnos Ou Não Vamos Ver O Que Acontece Aqui Né Bom Aparentemente De Turno O Jogo Ó Aqui Terra Tá Dizendo Ó Não Parece Que Você O Acordou Né Então Aproveite Né Só Que Vamos Lá Bom Vimos Aqui Então Que O Jogo Na Verdade Ele Ele É Uma Espécie De Jogo Que Ele Entra Numa Arena Quando Você Encontra Um Inimigo Porque Se Você Reparar Os Dois Acima Tem Um Life Como Se Fosse Um Jogo Diversos E Com Uma Barrinha Também Meio De Fúria Né Com Três Pontinhos Né Uma Barrinha Amarela Né E Aqui É Terra Já Tá Avisando Olha Parece Que Você O Deixou Irritado Né E Aqui Você Vai Ter Que Se Proteger Aqui Até Então O Bola Que Nada Fazia Junto Com Quadrado Ele Ensina Que Você Precisa Defender Pronto Pronto Então Aprendemos Os Comandos Básicos Quadrado Bate O Bola Ele Vai Defender Né E Aqui Agora Ele Vai O Terra Vai Ensinar O Comando Pra A gente Estar Se Esquivando Dos Ataques Né Vamos Ver Qual O Botão Você Tem A opção De Segurar O Bola E Movimentar O Stick Esquerdo Vamos Lá Viram Eu Aqui Fiz As Esquivas Né Porque Provavelmente Na Defesa Você Pode Perder Life Né E Agora A gente Tem Que Pôr Em Prático O Que A Gente Acabou Aprendendo Então Vamos Lá Não Deve Ser A Coisa Mais Fácil Do Mundo Derrotá Mesmo Ele Sendo Primeiro Né Ó Eu Tô Defendendo Vamos Ver Se Sai Life Ó Mesmo Defendendo Sai Life Morre Matamos Ele K.O. Né Então É Há um Turnozinho Né O turno Que eu digo É Para o Personagem Ou seja Você Contra Ele Conforme Você For Encontrando Isso É Uma Coisa Interessante A A Gente Não Vê Isso Em RPG Nenhum Não Dá Ser Um Turno Somente Para Um Inimigo Mas Pode Ser Que aconteça De Aparecer Muito Mais Vamos Ver O Que Que É Isso Aqui Daqui Eu Vim Né Exatamente Vim Daqui Agora Eu Tenho Que Em Frente Aqui Broken Claw Ou seja Uma Garra Quebrada Né Vamos Estar Subindo Aqui Ó Outro Outro Cocle Né Nós Temos Que Mirar Nele Né E Isso Ajuda Muito No Combate Porque Se Tiver Mais De Um Personagem No Mapa Você Vai Acabar Batendo No Errado Normalmente A gente Opta Por Fazer O Target Ou Seja Mirar Nos Personagens Que Dão Mais Trabalho Porque Os Mais Fáceis Com Certeza Não Vão Tirar Tanto Life Seu Né Então Para Dar O Target A Gente Tem Que Apertar O R3 O Stick R3 Tudo Bem Vamos Lá Então Já Sabemos Que É Ele Que A A Tem Vem Cá Seu Puto Vamos Lá Vamos Lá Bate 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 As cores Lembram Muito Os Jogos Provindos Da Gigantesca Nintendo Como Mario Zelda Né As cores São Muito Similares Agora Que A gente Tá Encontrando Aqui Um Outro NPC Não Sei Se A gente Vai Conseguir Jogar Com Ele Chamado Fendar Vamos Ver O que Ele Fala E Aí Ele Pergunta O que Que É Isso Tudo Né É Está Acontecendo Que Você Vai Acordar Né Tudo Que A Gente Estiver Fazendo Aqui Não Pelo Visto Não Sei Se É Essas Bolhas Aqui Está Dizendo Que Vai Acordar Os Cocles Que São Esses Personagens Que A Gente Estava Jogando Contra Esse Fendar Ele É Bem Estranho Né O Shadow Não Sabe Nem O Que Dizer A Gente Tem Duas Opções O Eris Pock Ou Ou Seja Onde A Terra Da Vida Né No Caso As Terras Da Vida Bem O que Nos Interessa Aqui De Imediato É Pock Mas Provavelmente Ele não Vai Saber Quem É Pock Né Eles Não Se Conheceram Ainda Olha lá Foi Exatamente O que Eu disse Fendar Não Sabe Quem São Eles É Há Mais De Vocês Aqui Né E Ele Falou Deus Vamos Ver Se A Gente Encontra Ele Né Desses Negocinhos Que Tá Acontecendo Aqui E Aí Ele Pergunta Você Disse Pock Tem Ideia Nenhuma Aí Ele Vai No Caso Questionar Né Se Fendar Algumas Outras Coisas Né Aí Nós Temos Como Perguntar De Novo E Não Temos Tempo Para Ficar Nesse Chat Zinha Aí Meio Que Ridículo Né Que Esse Tipo De Jogo Que É Bem Tem Uma Vertente Bem Infantil Né Nós Não Temos Muito Tempo Para Isso Nós Temos Que Andar E Procurar O Nosso Amigo Vamos Ver O que A Gente Encontra Lá Do Outro Lado Como Estava Dizendo Esse jogo Ele tem Muito Do que A Nintendo Faz Né Muitas Cores As cores Muito Vivas Né E aqui Tá Eu acho Que aquela Menina Que tava Correndo Com aquele Rapaz No início Né Né Olha lá Ele fala Quem é Você Mostra Se Né Você Não É Bem Vindo Aqui Jovem Waki Vai Embora Imediatamente O nome Dela É Mingani Nossa Ficou Bem Estranho Né Mingani Mas Tudo Bem Não Tem Problema Nenhum É Eu Tenho Que Reparar A Minha Nave Né Ele Fala Como Vessel Mas Na Verdade Aquilo Ali Era Uma Espécie De Barco Né E Ele Tá Dizendo Que Não Tem Condições Nenhuma De Voar Né Vamos Ver Aqui Se Ela Consegue Nos Ajudar Vem Terra Aqui Né E A Terra De Chado Não Não Deixe Irritada Né Que Isso Não Inspira Confiança Né Se Você Deixar As Pessoas Irritadas Realmente Não Inspira Confiança Nenhuma Então A gente Vai Estar Evitando Aqui Se Tiver Alguma Opção De Perguntar Alguma Coisa De Falar Alguma Coisa Né E o Chado Diz Né Seja lá O que For Né Seja o Que Acontecer Nós Temos Que Encontrar Poker De Qualquer Jeito E E Mais Rápido Possível Né E E Terra Confirma Sim Tudo Bem Beleza Vamos Ver Aqui A Menina Estava Aqui Em Cima Olha E Está Dizendo Que A Porta Está Conectada Aquele Botãozinho Ali Né Então Ele Está A Terra Está Dizendo Aqui Que É Para A Gente Invocar Um Men Rir Né E Jogar Ali Naquele Botão Que Vai Abrir O Caminho A Nossa Frente Né Beleza Não Foi Ah A E Conseguimos O Que Foi Agora Ah Tá Você Também Aqui Terra Indica Né Para Você Fala Para Você Que Você Também Pode Jogar Um Men Rir Para Fazer Barulho E Atrair Inimigos Próximos Né Então É Na Verdade Ela Está Falando Para Você Tentar Então A 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 Olha, muita coisa daqui me lembra a Nintendo, como eu estava dizendo, né, é muita cor, é um jogo bem mais puxado pro lado infantil, né, lembra muito as cores que os Marios tinham, né, The Legend of Zelda, né, independente da versão dele, né. E aqui Shiru tá, aparentemente isso vai ser uma mini quest, né, aqui nós temos, não, aqui é o nosso save também, né, nós estaremos salvando aqui. Vamos continuar a nossa empreitada, eu vou dar uma olhada aqui atrás pra ver se não tem mais nada pra gente tá olhando antes de prosseguir. Nós já jogamos o nosso Menhir aqui, que abriu o caminho, vamos seguindo em frente e ver o que que acontece. Esse Menhir aqui, ele deixa você bastante lento. Opa, um errinho aqui, né, do gráfico aqui, ó. Mas, como eu disse pra vocês, isso é uma questão de... Isso é uma questão da arte final do gráfico, né, do desenvolvedor que não poliu bem o jogo, mas, gente, o jogo não deixa de ser gracioso por isso. Isso foi um... é um erro que acontece, pelo visto, somente quando eu invoco o Menhir, porque parece que ele fica mais pesado e, mesmo assim, em alturas. Vou voltar aqui pra ver, ó. O gráfico meio que serrilha. É, não aconteceu dessa vez, não, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado aí, pra falar, antes de falar que, ó, o jogo é isso, o jogo é ruim, tá com o gráfico todo serrilhado. O jogo não deixa de ser divertidinho, né, dentro do que ele se propõe a fazer, que ele é um RPG bonitinho, né, todo jeitosinho, todo bem desenhado. Né, como vocês viram lá no início, a forma como eles debatem, né, ao invés de utilizar a computação gráfica, os CGs, os CGs, como eu preferir, eles utilizaram uma coisa mais que de revistinha de quadrinhos, né? Ó. Aqui, Terra tá falando que tem alguns monstros que você vai passar por perto deles, não vai acontecer nada. Mas tem outros que você tem que ser discreto ao se aproximar, né, no caso. E a gente vai tentar evitá-los, mas ao mesmo tempo, vocês precisam ter em mente de que precisamos usupar o nosso personagem. Então, talvez, chamar a atenção deles seja o principal. Vou ver aqui se eu vou me estrepar. Aqui não. Tentar bater nesse aqui, ó. O segundo não aparece, né, tinha um dois desse aqui, o segundo não aparece, então, como eu disse, a arena é só pra eles dois, né? Não tem aquela coisa de que você precisa esperar. Opa. Agora veio o segundo, né, que tava na mesma zona. Legal. Olha, os movimentos, eles são meio travados, né? Não é uma coisa meio circular. Mas, a gente aqui conseguiu 12 de experiência. Nós ainda não chegamos nem no level 2, como vocês estão vendo ali em cima. Level 1 ainda, 12 de experiência. Só por lutar com esses três, com esses dois, quero dizer. E 33 segundos durou a luta, né? Recebi 15 de dano e dei 32 de dano, com 32 hits. Gente, eu dei 32 hits? Que isso? Nem parece que foram 32 hits, mas tudo bem. Vamos aceitar que, bem ou mal, a gente eliminou eles. Será que eu consigo atravessar aqui? Não. Não tem opção de atravessar o lago, nem nadando, nem andando, nem nada. Nós já viemos dali. Nós podemos olhar o mapa aqui, ó. Então, o mapa tá me levando pro lugar... Meio que errado. Não, não é errado, não. Uma porta bonita, imponente, né? Vamos seguir em frente aqui. Acredito que a gente vai atravessar pro outro lado por aqui. Não, não atravessa não. Não tem uma passagem pra poder estar atravessando. Né? Então, pelo que eu tô vendo aqui no mapa, é por aqui mesmo. Que pode ser que seja, né? Olha, pra cá não há nada. Então, a gente vai ter que tentar dar a volta em algum lugar aqui. Eu não consigo passar por essa parte. E no mapa ele te mostra que você precisa seguir pra lá. Ainda não entendi muito bem o que é isso aqui que tá saindo. Parece que é de umas plantas. Eu vou tentar jogar esse Menhir aqui, né? Pra ver se a gente consegue tá passando, pulando em cima dele. Pode ser que seja isso. Né? Porque pra atravessar, não tem como. Vamos ver aqui. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Jogar aqui. Bom, ele tá ali. Né? Vou jogar outro aqui. Pode ser até que a gente consiga fazer alguma coisa aqui. Depois de jogar mais alguns deles aqui. Vamos chamar mais Menhir. Vamos jogar ali, ó. Na frente. É, eu só consigo jogar dois e não consigo pular lá. Vamos tentar dar a volta por aqui. Ou será que é ali? Será que esses bichinhos estão me mostrando como passar? Porque aqui, ó. Dá pra ir pulando nas pedras. Daria, né? Mas não permite, não. Então, vamos dar a volta por aqui. Vê se a gente consegue tá pulando as pedras também. Não. Não tem opção de pular as pedras, né? Então, a nossa opção é pressionar o botão do mapa pra ver o que a gente tem que tá fazendo. Ah, eu pisei aqui, ó. Ué. Ah, tá. Eu vou ter que deixar um... Um... Um bichinho aqui. Um Menhir. Né? Pra servir aqui. Então, também tem que deixar um outro Menhir aqui. Né? Não é só um Menhir lá. Né? Eu tenho que deixar um outro aqui. Pra ele poder segurar a passagem ali naquela porta gigantona. Então, como vocês veem, tudo aqui é uma questão de você tá encontrando a... Olha. Aqui é a parte do save, né? Como eu mostrei lá na frente. Né? Nós temos como salvar aqui. Eu tinha dito que poderia ser uma quest. Não era. Era a opção de salvar. Vou dar Override Save. Né? E aí, a gente vai tá seguindo aqui. Nós temos aqui já um outro vilão, né? E aqui ele vai tá ensinando a gente ao Perry. Gente, não sei o que é essa palavra. Me desculpem. Né? E aqui tá dizendo que se você utilizar o Perry antes de atacar, né? É... Você vai bloquear o ataque completamente. Então, ele vai tá ensinando aqui. A gente vai descobrir o que é Perry. Perry é o triângulo. Vamos ver aqui. Ah! Não entendi muito bem o que quer dizer não. Não é... Aqui tá dizendo que a habilidade de utilizar o Perry, né? Aparentemente é como se fosse uma espécie de... Contra-golpe, né? Ele ataca e você dá o contra-golpe. Né? É... É vital para a sobrevivência, né? Então, a gente vai ter que tá fazendo isso aqui. Quase que toda hora no nosso gameplay, né? Eu espero que não seja sempre. Mas... Vamos lá. É... 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 Ao resistir, né? Ataques, né? Você tem como... É... É... No caso, acumular tensão. Eu acredito que a tensão seja essa barrinha amarela que tá ali com três pontos. Ou então, é aqueles pontinhos lá. 10, 10, 10, 11, 11, 11. Lá em cima que é verde, amarelo, azul e vermelho. Bom... Aqui tá dizendo que parece que o monstro quer manter distância. Né? Combate mão a mão não vai ser fácil. Ou seja, ir no MUC não vai dar muito certo. Né? E aqui tá falando pra enviar as magias dele de volta. Aqui tá falando... Utilize o parry antes dos mísseis... É... No caso, encostar em você. E isso vai funcionar muito bem. Né? Vamos ver aqui. Hum... Rápido demais, hein? Aqui tá falando pra você utilizar o parry bem antes do impacto. Ah... Sim. Então, é como eu disse, né? Um contra-golpe, né? Você manda o golpe, eu defendo... É como se fosse uma espécie de... É... Replicar o golpe, né? Replicar no seguinte sentido de que... Você manda pra mim e eu... Vou repelir ele pra você, entendeu? E aí, tá falando aqui que quando você tiver inimigos que no embate corpo a corpo não for muito bom... Você tem que utilizar o seu chi. Aparentemente, esse chi aqui deve ser alguma coisa relacionada aqui, né? Ou energia, né? Como é no Dragon Ball, né? Vamos ver como é que funciona. Vamos lá. Morre. Matamos. Não foi um trabalho tão difícil assim, como vocês podem ver. Né? É... No início, os comandos são bem... Bem complexoszinhos, né? Você fica assim, meio que... Meio que... Cambaleando pra poder aprender, mas não é muito difícil. Como eu disse pra vocês, o jogo... Ele tem uma temática muito divertida, muito colorida. É um joguinho de RPG que eu adoro, né? É... É um pouquinho de action RPG, na verdade, né? Ou adventure RPG, como vocês preferirem. E... É exatamente como eu sempre quis ter um jogo assim, né? É muito fácil de você achar jogos assim, mas nem todos te dão tanto entusiasmo pra quem não é muito fã de RPG. Mas eu acredito que pra você que quer iniciar no mundo do RPG, que você não gosta de RPG... Chinese The Light Kingdom é o jogo. A gente vai tá salvando aqui novamente o game. Né? Aproveitar que a gente teve aí... Um... Um avanço, né? No nosso gameplay. Vou tá salvando aqui mais uma vez. Né? Vamos... Sobre escrever aqui, né? E ele já mostra o que a gente já tem 30 minutos e 12 de jogo. Então, galera, eu vou aproveitar esses 30 minutos de jogo pra já ficar por aqui. Né? Vocês já conheceram um pouquinho do... 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 Do Shiners, né? É... The Light Kingdom. Jogo... Bonitinho. Muito doce de se jogar, né? É... Com várias cores. Bem... Bem desenhado, né? O... O personagem. Como eu disse, ele é um jogo... Um bocado indie, porque a empresa que o desenvolveu não é uma empresa tão famosa assim por desenvolver jogos. Né? E... Quem tá distribuindo é a Fox Home Interactive, né? Gostaria de agradecer a eles por ter nos enviado o jogo em formato digital pra gente tá fazendo aqui esse gameplay. Que também é um review, né? Como eu tô falando, o jogo, ele tem uma jogabilidade muito boa. Né? Ele tem cores muito bonitas. Né? A arte final dele, no geral, fica meio a desejar, né? Os detalhes, né? Acho que faltou dar uma polida no gráfico do mato aqui, por exemplo. Eu tô andando no mato, o mato não se move. Então, são detalhes que só uma grande desenvolvedora e uma grande distribuidora apostariam o dinheiro, né? Não que a Fox seja pequena, muito pelo contrário. A Fox é muito grande na Europa, né? Mas quem desenvolveu o jogo, infelizmente, não teve muito retorno financeiro pra poder estar investindo. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Pança Louca, mais uma vez, em nome do Blá Geek TV, em nome do Blá Cultural. Gostaria de pedir a vocês que curtam o nosso vídeo. Se gostou, compartilhe. Se inscrevam em nosso canal, se você não é inscrito. Se é inscrito, por favor, divulguem com seus amigos, divulguem com seus familiares, que é muito importante pra estar incentivando o nosso canal a estar crescendo. É isso, galera. Vou ficando por aqui. Um abraço do Pança Louca. Tchau, tchau. Pança Louca. Pança Louca. Pança Louca.